Chapecó atende cerca de 2 mil pacientes por mês no setor de Oncologia. O número está acima do que é o ideal para um atendimento de qualidade para os pacientes que têm câncer. Muitas pessoas têm que se deslocar até Chapecó para fazer o tratamento. Por isso, há anos a região pede que a cidade de São Miguel do Oeste tenha um setor de Oncologia. Depois de muita espera, o pedido será atendido. O vice-líder de governo na Assembleia Legislativa, deputado Maurício Scudillac, do PR, anunciou que será inaugurado o setor de Oncologia no Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, no final deste mês. O anúncio do governo agora da inauguração, na última semana de junho, da Oncologia em São Miguel, vai tirar 700 pacientes dos 2 mil que são atendidos em Chapecó e levar para São Miguel. Com isso, dá um atendimento melhor, mais rápido, mais ágil aos pacientes do extremo oeste e melhora todo o oeste catarinense, porque Chapecó que está sobrecarregado, vai ter um volume de atendimentos ali dentro daquilo que possam dar um atendimento mais ágil, com qualidade.